Música Será realizada nesta terça-feira, dia 5, a partir das 19h30 na Câmara Municipal, a audiência pública que visa discutir o projeto de lei nº 27 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018. A presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, Cirlei Secato, fez um convite para a população caçadoreense. Interessante a participação da comunidade, das entidades, das associações, porque poderão, de repente, estar nos clareando, nos orientando um pouco melhor a definição desse orçamento para o próximo ano. Música